Fala galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal e desta vez com o Wicked Fenix com a primeira armadura versão da banda HK de 2004. Já fiz o review para vocês do Object, Mascote, Constelação, chamem como desejarem, cada um chama de um jeito. Então hoje eu estou trazendo o unboxing, o review do próprio personagem, nós vamos montar ele junto. Não tem muitas peças, a característica desses cavaleiros da primeira armadura não ter tantas peças, mas dá para fazer uma review legal, porque todo mundo ama esses cavaleiros com a primeira armadura, que é a armadura das 12 casas e tal. Então vamos lá, parte da frente vocês já viram, aqui está dizendo 86, mas 86 é o ano que lançaram os cavaleiros do Zodíaco, não esse personagem aqui, esse aqui é de 2004. Aqui a parte de cima até tem uma, todos os meus 5 de bronze com a primeira armadura tem esse detalhe. Aqui acho que é de Taiwan, ponto TW da Bandai HK. A parte de baixo também é igual a de cima. A lateral está escrito Fênix e a outra lateral também. Então vamos para a parte de trás, onde mostra o cavaleiro montado e o Object também montado. Aqui diz bem grande, Bandai HK Corporation. Até diz um site que devia ter na época, hoje não deve existir mais, não sei. Até vou tentar abrir esse site para ver se existe Bandai Ásia ou se já é um Bandai internacional, né? Não sei como é que está o site da Bandai hoje em dia. Ó, vamos abrir a caixa. Vamos ver onde está o manual, se eu botei em cima ou embaixo. Está embaixo. Está embaixo. Eu vou começar a tirar esses manuais e guardar eles em outro local, cara. Porque toda vez que eles ficam nessas caixas, eles dão uma amassadinha de leve. Não interessa o cuidado que eu tomo, mano. É complicadinho, cara. Eu vou começar a guardar esses manuais todos em outro local direitinho na estante onde eles ficam, mas eu vou botar acho que todos num saquinho. E vou colocar eles em pé ali ou deitado num saquinho plástico para eles ficarem protegidos, para não amarelar. Mas acho que eu vou guardar eles fora das caixas, cara. Olha aqui, ó. Manual original do Wiki. Bem tranquilo de montar, como vocês viram no object. Também um dos objetos mais fáceis que eu já montei. E o Wiki também vai ser bem tranquilo, não vai ter problema. Acredito eu, nos encaixes também. Porque às vezes é fácil de montar, mas os encaixes não são tão bons, né? Mas eu acho que são sim, porque... Deixa eu só pausei para não dar barulho junto com a minha voz. Porque esses cavaleiros antigos, eles da Bandai e da Sunfighter, eles tinham um pouquinho de problema na pinagem, né? Eles iam desgastando mais rápido. Esses novos não. Esses novos, eles já são mais rígidos e os encaixes... Por incrível que pareça, os encaixes do relançamento são melhores do que o da Bandai antiga, pelo menos na maioria dos personagens que eu pego. Aqui eu já deixo montado, tá? Deixa eu dar um foco para vocês aqui, vamos ver se eu consigo focar direitinho. Aqui. Eu já deixo montado essas partes de trás aqui. Que elas vêm aqui nesse espacinho aqui na caixa. Vocês estão vendo aí o Wiki com uma roupa azul escura. Quase um... É bem dizer um azul marinho, né? Um bem escuro. O Wiki até ficou bem... Bem parecido, assim, né? Para o que essa linha conseguia fazer, né? Ficou bem... A gente vê, assim, a gente já sabe que é o Wiki. A gente olha e já vê que é o Wiki. Ele é um pouco parecido com o Seiya. Só que os cabelos dele aqui, ó... Eles vêm mais para a parte da bochecha ali em cima. Dobrados para cima, assim. E aí dá para diferenciar. Porque se a gente tirar isso aqui, ele fica bem parecido com o Seiya. Mas com esses cabelos aqui, a gente vê de cara que é o Wiki. O Wiki tem, né? Esses cabelos mais avantajados do lado ali, que entram mais perto do rosto dele, né? O Seiya já não tem tanto assim. Então, eu vou pegar as peças aqui, ó. Então, aqui as peças aqui. Não vou levantar muito. Eu vou pegar as peças e vou tirar e vou mostrar todas para você. Deixa eu tirar esse blisterzinho daqui. Tinha no cantinho ali. Ó, a parte plástica aqui das penugens. Isso aqui é as penas do object, mas também vai no Wiki. Já que eu mexi nas penas, eu vou pegar as asas. Depois eu tenho que colocar, eu tenho que me lembrar de encaixar elas antes de montar no Wiki, cara. Deixa eu tirar o cinto. Ó, aqui começou a querer descascar quando eu abri, ele já veio assim, né? E aí eu já passei o verniz, aí já nunca mais descascou, já estancou esse problema. Aqui também é plástico. Óbvio, vocês conseguem ver só pela coloração. Opa, tá ao contrário. Tá ao contrário de novo, não. Aí. Detalhe amarelo. Aqui tem as pinagens para encaixar no personagem e a pinagem para encaixar a pluma, as penas, né? E as asas. Aqui um dos elmos mais legais que tem dos Cavaleiros do Zodíaco, na minha opinião. Esse elmo aqui, ele é muito legal, cara. Ele é bem tradicional atrás, na lateral e tudo. Mas na frente ele é bem arrojado, ó, bem... Dá para ver mesmo que é bem agressivo de fênix. Tem esses detalhes, essas... Essas partes bem pontudas e tal. Detalhe em vermelho. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Deixa eu pegar aqui agora, eu vou ter que... Vocês conhecem esses blisters, né? Os blisters... Os blisters de isopor são tão mais fáceis, tão mais fáceis. Esses aqui já são mais complicadinhos. Deu. Ah, e o mascote aqui, o objectinho. Já mostrei no vídeo da constelação dele, mas... Para quem não viu, é só acessar a playlist na parte das Action Figures que está lá bem tranquilo. Então, vamos começar a montagem, né, gente? Aqui eu já vou mostrar para vocês a parte da caneleira aqui. Encaixe padrãozinho. Olha aí. Então, vamos encaixar. Nossa, é rígido mesmo, cara. Te temos esquecido, cara. Está muito rígido esse boneco. Ó, aqui também. É bem pequena as peças do punho. Geralmente as peças do punho, os cavaleiros da primeira armadura, são bem pequenas, assim, né? São bem desprotegidos eles ficavam, né? Nos da segunda, eles já ganharam umas peças maiores já, né? Deixa eu colocar o cinto, deixa eu levantar as mãos, os braços dele aqui. Aí. Agora eu já coloco o cinto, depois eu vou encaixar as partes das asas e da pena ali. Deixa eu encaixar direitinho aqui. Aí. Beleza, agora eu abaixo os braços. Tá ganhando forma. A cor também ficou legal. A cor ficou legal. Eu gostei da coloração que eles usaram. Ó. Aqui, ó. Eu vou encaixar. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu vou encaixar antes. Só deixa eu tirar da câmera essa parte, senão eu não vou conseguir enxergar, tá, gente? Só um minutinho. Ó. Que aí, senão eu não ia conseguir montar. É bem complicado essa parte de encaixar ali. Agora deixa eu montar outra. Isso aqui vai cair, mano. Essa asa, ela não gruda muito bem na... Único problema que eu achei. Essa parte aqui da asa, ela não gruda muito bem aqui. Ela fica um pouco frouxa. Deixa eu encaixar de novo. Geralmente, como eu monto pela câmera, então eu não consigo ter uma precisão boa, né? E essa parte aqui fica muito frouxa. Então, se eu quiser montar mais com precisão aqui, pra ficar um pouco mais apertado, eu tenho que tirar, né? Não tem jeito. Deixa eu botar aqui. Foi. Vamos aparelhar aqui. Vamos ver se vai dar. Porque, cara... Deu. Como é chato de montar essas asas, mano. Ó. Deixa eu ver se vai aqui. Regular a altura. Pra não ficar tão torto. Isso aí, cara. Isso aí. Deu certo. Já vou ajeitar ele pra vocês aqui. Antes, lá no começo do canal, muitos anos atrás, eu pausava o vídeo, né? Aí o vídeo ficava mais curtinho e tudo. Mas também vocês não viram a montagem dele, né? A dificuldade que eu teria. Como é que é e tal. Pra montar os encaixes. Já trazia ele pronto. Então, eu decidi, né? Quando eu voltei com o canal, eu decidi trazer ele... Eu montando na hora e conversando com vocês aqui. Só que, às vezes, eu me embaralho um pouco porque eu monto pela câmera, né? Ó, gente. Deixa eu ver se não cai nada aqui. Essas peças são bem rígidas, tá? É só essas asas mesmo que elas são mais frouxinhas. O resto é muito rígido. Ó. Tá aqui o Ickzinho montado com a primeira armadura. Uma armadura muito legal. Eu achei a coloração muito bonita. Problema que a tinta não... Acho que não é uma tinta de tão boa qualidade porque ela descasca, né? Mas a coloração, a cor, ficou bem legal. Esse laranja destaca bastante. Ficou bem vívido, né? Ó a parte traseira aqui, ó. Ó a parte traseira do Ick. Com as penas. As asas. Então, 360 pra vocês verem. Cara, eu acho que ele com as asas, ele se destaca tão bem, né? Eu não me lembro o que que na época eu falei que se destacava, mas... Hoje em dia, eu olhando assim, é que o Ick não tem como, né? A gente dizer que o Fênix não destaca a parte que mais destaca da armadura dele é as asas, né, cara? É simplesmente fantástico. Fica outra figura, né? Quer ver? Eu vou tirar as asas e vamos ver pra vocês terem uma noção aqui. Deixa eu tirar. Não tem, é outro tipo, né? Eu vou deixar só com a... Só com as penujenzinhas ali. Só com as pluminhas. É outro, né? Ficou outro action figure, né? Então, não tem jeito, cara. O cara... O cara coloca as asas no Ick e muda totalmente, cara. Fica outro personagem. Então, não tem como eu dizer pra vocês no vídeo, assim, embora eu ache muito bonito o Elmo, o cinto também dele é muito legal, mas não tem como eu dizer pra vocês, não, as asas não são destaque. Eu acho que são, não tem como. Fica outro cavaleiro, né? Outro personagem. Então, tá, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixem um like, me ajuda bastante. Eu sei, eu não gosto de ficar pedindo, na verdade. Só que tem gente que vê o vídeo e não se inscreve. E também assiste o vídeo e não dá o like. E isso é bem ruim pro canal. É bem ruim pro canal. O YouTube entende que quanto mais vocês verem os vídeos, se inscreverem e darem o like, ele vai dar o vídeo pra mais pessoas. Vai sugerir o vídeo pra mais pessoas. Entendeu? Então, é muito importante pro canal crescer, pra mim poder trazer novos conteúdos e continuar, né? Fazendo. Eu faço por entretenimento. Eu faço por entretenimento, né? Vocês sabem, os que conhecem mais o canal aí, sabem que eu tenho uma loja. Que o canal, eu não tenho... Como é que eu posso dizer a minha... A minha... Vontade, né? Por estar no canal aqui não é pelo dinheiro, não é por nada. É simplesmente por hobby mesmo. Por trazer pra vocês coisas que eu gosto, falar sobre coisas que eu gosto e compartilhar com pessoas que também gostam e curtem essas coisas do mundo geek, né? O mundo de games, animes, card games, que é coisa que eu mais gosto e trago pro canal. E conhecer novas pessoas, bater um papo, novas opiniões sobre um tal assunto, coisas que eu não tinha pensado sobre. É aquela coisa de bater um papo mesmo, né? Com pessoas que curtem a mesma coisa. E como um hobby. Mas o canal tem que crescer, né? O canal tem que crescer. Então, espero que vocês dêem uma força pro canal. Deixar o like aí, que ajuda bastante. Se você sabe, um amigo, irmão, vizinho, prima, prima, tia, tio, que tem... Que gosta de Cavaleiros do Zodíaco. Compartilhe o vídeo nos grupos do WhatsApp, Facebook. Por que não, né? Já ajuda bastante o canal. Tá bom, gente? Valeu, tô indo nessa. Eu e o Ike aqui. Valeu, falou. Até mais. Fui!